I used to think that I could not go home And life was nothing but a hopeful song But now I know the meaning of true love I'm leading on the everlasting arms If I can see it That I can be there If I just believe it There's nothing to it I believe I can fly I believe I can touch the sky A tua prova cega teve um problema de afinação muito grande em quase toda a prova Estou-se sincera contigo Por isso mesmo que eu não virei a cadeira Isto é aflitivo É aflitivo É um bocado Já desacompeceu a todos Estou-se sincera contigo O que é isso?